Chegou o cara ali, filho de helicóptero, hein, mano Pô, vou chegar aqui na minha casa aí, começando mais um vídeo com vocês aí, mano Na minha motinha aí, peguei de volta Paguei lá, consegui pegar de volta no seguro, mano Chegou esse cara aí Falou nada, mano Falou nada, tá de boa, tá de boa Aquele helizinho ali não era do cara, não, é deles aqui, mano Eu achei que o helicóptero era daquele bicho lá, né, não, velho Ou todo mundo tem um, mano Sei lá, sei lá, tipo Deixa eu botar aqui rapidão Vou pegar uma roupinha aqui Deixa aquele likezinho, tá ligado? Já se inscreve no canal Já ativa o sininho Vambora, vambora Pei-parapá Vou botar uma roupinha aqui O cara rodinhando aqui, velho Que susto, mané Calma aí, cara Morado, é aqui Pode ficar tranquilo, tá me reconhecendo agora? Hã? Tá me reconhecendo agora? Agora sim, né? Nossa, você tem 52 vozes, porra? Eu forjei minha morte Escutou assim Mudei a cara e tudo Como é que é o negócio? Eu tive que forjar minha morte Polícia Federal Polícia Federal Estava atrás de mim Sério? É, me Me Difamaram na Deep Web Tudo Aí eu vi Putz Aí ferrou, hein, mano Caralho Mas os caras que já estão todos sabendo aqui, né Do morro É, os caras demoraram pra perceber que era eu aqui mesmo Na, sei lá De saúde aí Que eu acabei começando a ter voz fina De vez em quando ela acaba engrossando Sei que, papapá E pronto, filho Caralho Que problema da porra, hein Vai ter que mudar a aparência do rosto aí, filho Senão vai dar ruim pra você, hein Eu a mudei já Mas a mudou quanto? Só que eu toquei uma máscara aqui Eu mudei bastante Procidando outra pessoa Ah, tá Pode crer Tocou o bigodinho Pagou Pagou quanto pra fazer isso? Ah, meu irmão 50 mil, viu Putz Isso aí é foda, hein, velho É Eu, por mim, eu continuo nas drogas tradicionais aqui Mas aí que tá Mas você tem as tradicionais? Tem, pô Mas aí fica quanto? Ih, polícia, não é não? Deixa eu descobrir aqui, peraí Som, som Me deu o maior prejuízo, bati com a cauda do helicóptero ali Eu vi ali Que bom que não deu nada Quase que quase Se tivesse quebrado aquela bagação Mas quebrou a lâmpada lá em cima Como é que vai ficar aí? Vai ficar Calma aí, deixa eu ver Deixa eu definir quanto é que vai ficar cada um aqui, né, velho 65 dá quanto? 50, se não me engano Deixa eu conferir aqui 50? E com 50 você acha que eu consigo tirar quanto, mais ou menos? Olha Eu acho que você chega a 100, viu Falar nada não Limpo? Sem alguma coisa Que foda, mano Deixa eu ver aqui Mas eu diminui pra 20% já Se você parar pra pensar Aí provavelmente Se tu der pegar uns 80 Deixa eu Você quer pegar 80k de droga? Exatamente Quanto é que dá aí? 78 mil É 60 É... 78 mil é 60 Aí 50 É 65 mil Uhum Vamos pegar então essa aí Vamos passar 78 mil aí Caralho, vou me arriscar muito, velho Vai ser 60? Tá 78 mil Vou te botar aqui também Passa a conta aí Vambora, mano Isso aqui tem que dar dinheiro, velho Certo? Uh, caralho Foi mal, foi mal Ai Porra É, já pensei Não, foi bom Foi bom pra um lado aí Que pelo menos essa máscara daqui Não sai quando bate em mim Esse é um motivo Eu até testei já É É, foi bom Foi bom Nada resistente na frente De boa Deixa eu aqui em cima Rapidinho guardar a parada Tranquilo Vai lá que eu vou guardar O resto aqui também Vambora, guys Vou ter que guardar, velho Vou ter que ir 10 em 10, mano Nossa, isso aqui vai dar ruim, velho Não é, mano A parada era pra ser hoje, tá ligado? Aldinha Só que o O cara falou pra mim Que não ia dar Então eu tenho que fazer alguma coisa, né Fiz Sinal vocês Vocês não vão ter nada Então eu vou ter que me arriscar aqui agora, velho Culpa da divulgada Se der ruim Marco o horário no vento Foda que eu não preciso desses caras Eles não estão aqui, velho Toda hora eles ficam passando, correndo aqui Pelo menos o helicóptero voltou aí, velho O helicóptero voltou E eu não tô achando ninguém, velho Ali, 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 ali Tem polícia não, né, tio Tomei, tomei, tomei Rápido, rápido, rápido Ai, porra Porra, cara de idiota, mano Pega lá o caralho O dinheirinho tá entrando O outro chegou ali já Eu já tô até repassando Já tô vendendo, tio Toma aí, moça Toma aí, toma aí De boa, de boa Que que é? Que que é esse celular, velho? Não é polícia não, né Se der merda pra me correr pra minha casa Ou se tiver com o campo aberto Ele vai... Vai descer o helicóptero Tinha aqui Corre pra caramba Anda correndo, velho Toma aí, toma aí, toma aí Valeu Caralho, que susto essa moto, velho Vou matar outro em outro lugar, caralho O que é aquilo ali? Achei Doidão ali, paradão ali, velho Mano, te liga nisso, velho Olha que doideira, velho Eu nunca tinha visto um helicóptero antes, mano Que coisa linda, velho Caralho, você tá morando na bolha, porra Ô mano, você quer queijo, velho? Eu estou o queijeiro, velho Queijo? Tem queijo min... Claro, velho Queijo minas, queijo a prato Queijo parmesão Quem vende queijo tem música, mano Oi? Quem vende queijo tem música Queijo, queijo, trompado Com o nome de Minas Ah, é, velho? Quem te falou isso? É, cuidado Você vender essas paradas aí A polícia vai te prender, mano Ah, não Eu já falei com a polícia Já vendi até pra polícia Já vendi... Então tá errado, mano É que os caras não sabem da lei Mas você não pode pegar queijo Lá de Minas e trazer pra cá, não, velho Ô cara Não, cara Mas aí é que tá Isso aqui é um produto artesanal A gente não paga nem... A gente não paga imposto Não tem nem CNPJ Quando é artesanal... Exatamente, exatamente Não, não Não, senhor Tá de coitão, mano É que você traz de outro estado pra cá Então pode estragar, mano Que é leite, mas tá de boa Não, mas aí é que tá, olha só Por isso que eu comprei Eu comprei essa van aqui Por causa disso, velho Se liga só Olha lá atrás Eu tive que colocar Esse bujão de nitrogênio aí Pra fazer o resfriamento do queijo, velho Pode crer, pode crer Entendeu? Mas tipo assim É porque o nosso queijo Ele não é feito em quantidade, gente Entendeu? Não é industrializado Ele é feito Porra, cara Tá falando pra caralho Tem que sair daqui, velho Pelas minhas primas Aí eu posso vender Sem pagar o imposto Porra Tranquilo, irmão Tá, mas é que agora Eu tô no corre aí Eu não vou conseguir comprar agora, velho Vou ficar devendo aí, velho Amorou, velho Bom trabalho pra você aí, mano Ah, mas eu vou tá passando aí Mais vezes, velho Uma hora você pega a pessoa Levar a tua mãe Uma hora eu compro o queijo de você Você toma aquele cafezinho Com esse queijo aqui, cara Só alegria Top, top, top É nóis Falou, bom trabalho Valeu, bom trabalho Tá que pariu, velho Cada um que aparece, mano Mano, apareceu um americano aqui Pra vender a parada, velho Cadê esses caras, mano? Gastei dinheiro pra caralho, velho Não tem nenhum Cheio de negócio lá agora E não tem ninguém pra vender isso aqui Vou ter que dar um tempo, velho Porra de queijo provolone É o caralho, tio Do nada parece uns caras, velho Quero saber do queijo aqui, mano Queijo Queijo tonhão Tá cheio de queijo aqui E não consegue vender, velho Parece uma senhorinha ali Quando a senhorinha Fica sentada assim É o que ela tá querendo, velho Vou vender pra ela Toma, moça Bom dia Boa tarde Boa noite Toma aí Toma aí Sempre passa aqui Você sempre tá aqui Fica olhando ali Não sei se você tá querendo Ou não tá querendo Então toma aí Se você quiser, é seu Se não quiser, deixa quieto Se você quer, velho Então toma aí Valeu É nóis É a única que eu vi Opa Agora parece que o pessoal acordou, hein E aí, tio Toma com esse negocinho aqui Toma aí Né Tranquilo? Só tá bonito Só tá bonito É assim mesmo Só vai Toma aí É seu É nóis Vamos aqui Vamos com o rapaz aqui também Que ele tá querendo Mas aquele rapaz ali tá Tá lerdo Essa mulher tá muito rápida Ah, é Se você botar isso aqui no seu copo Pode ser que dê certo, tá, tio Ele pode dar uma endocicada Pode dar alguma coisa aí É açúcar, né Pode dar tranquilo Vai na sua aí, tio É nóis Que jipe, aquele ali? Aquele ali, pô Era um maluco lá Que tava usando com nóis Eu tô com preguiça de lá Se quiser, pode pegar Ok, mas não tem Mas é que tá Tem que ver se tem gente lá, velho Calma aí, deixa ele Não, pô A gente matou o cara do jipe, carai Não, tem que ver se tem gente lá Pra desmanchar isso aí Ah, sim Calma aí, então Vou laver lá Eu vou laver E depois eu pego o jipezinho aqui e tal Daí tu dá uma parte do dinheiro lá pro chefe Que tá tudo só De boa, de boa Segura aí que eu volto e já vim aí Valeu Caralho, mano É o seguinte, mano Os caras sumiram essas porcaria de novo Depois eu volto pra vender ali Mano, ele falou que pegou um jipe ali E deu uma parte pro cara ali E já era Fica metade metade Só que eu tenho que fazer o serviço, né Que é o que? Vim aqui Ver se eu posso trazer a parada E arriscar Tá de boa Vamos se arriscar Vou ver se vai aparecer alguém aí Tô vendo o portão aberto Nada Deixa eu ver lá Ele fica lá na cidade também, velho Ninguém apareceu De boa Olhe na cidade ali Só pra dar uma bisoiada Pô, não, mano Tem que ter, velho Aquele jipezinho lá Deve dar uma grana boa, mano Que rap... Rapaziada Que é o seguinte Eu tenho que vender aquilo ali Porque senão eu não vou ter dinheiro Pra pagar o juiz E mais o advogado, filho Então eu tenho que vender ali, velho É, eu fui lá Nada, nada, nada Fui lá com o cara ali, né Pra não ficar esperando É, cadê o jipe? Cadê o jipe que tava aqui? Ué, já levaram a parada? Não, pode estar com o Pedro também Ah, sim Não, eu não achei esse cara, não Ah, beleza, beleza Eu achei Só fala com ele lá que ele te dá o carro Pô, se tu achas, maluco Valeu De boa, de boa Alô, padrinho Falei É, velho, já era Perdemos o carrinho aí Os caras nunca estão Na hora que a gente precisa, velho E olha o papo Fala tu, essa XT é tua ou não? É minha, mano Ah, então é Porque a fita roubaram a moto do menor lá Nós tá atrás, padrinho Tem só pra confirmar Se não eu vou ter que puxar o barulho aqui Vai ficar louco, tá ligado? Olha que moto é do cara? É uma XT também, padrinho Aí não sabe se pinta couro ou não, tá ligado? Ah, pode crer Mas essa aqui é minha Não, suave Tem como só dar a chave ao alarme aí dela, tá ligado? Você é policial, mano? Não, rapaz Você tá na favela Policial é na casa do caralho, né, padrinho? Você tá mentirando, né, pô? Não dá merda isso aqui Vamos sair fora Sei lá, mas tá chegando igual policial aí Vestigando as paradas Não, padrinho Não, padrinho Roubaram a moto do menor Essa tá atrás, padrinho Só confunde um alarme aí Senão eu não vou ter que puxar o barulho aqui Vai ficar louco, tá ligado? Mas tá pedindo na humildade aí Tem como? Pode crer, pode crer A moto do cara é cara, tá ligado? Que se for tua Tu sabe que essa porra é cara, velho Então puxa só o alarme dela aí na humildade Você não ouviu não? Não Você tá surdo aí, então, irmão Ai, caralho, padrinho Aí você tá metendo louco na favela, né, velho? Aê, mano Ah, suave Essa fita aí, meu Tranquilo Só abaixa o voz, tá ligado? Tá na favela, né, velho? Respeita, pô Tranquilo, tranquilo Suave, essa fita aí, meu Vai lá, irmão Tá na favela, né? Porra, falar de x3 nem for ver aquela velha Vou pegar esses moleque Quer ver? É só policial agora? Esse filho é da puta Não é daqui, não Daqui isso não é, não Deve ser da outra Só que não tem ninguém aqui agora, mano Boa, agora que você precisa de alguém Não tem uma alma, velho Dá o papo Ah, não tem ninguém aí, não, mano Cuidado aqui Tem ninguém, não Tem ninguém, não, mano Boa, mecânica Isso aí, irmão Isso aí, mano Aí você vai pegar aí a parada que nem a sua, então Hã? Você vai pegar o carro que nem a sua, é isso? Não, mas eu fiz com certeza aí, ó Eu vou falar pro dono Mas quem é o dono? Cadê ele? Cadê ele? É o cadê seu que tava ali no táxi Ele acabou de falar comigo Que táxi? Qual é o rapaz? Rapaz de cabelo branco De camisa do Barça Cadê ele? Vou lá lá em cima Esse carro aí tinha outra gente Outro pessoal dentro aí, mano Sério, né? Ah, tinha outro pessoal Você tem que ver quem é esse carro aí, irmão Não, mas o carameteuor falou, pô Porque ele fez eu gastar 5 mil de kit de ferramenta, pô Não sei, o cara Pra quem é o cara? Cadê o cara? O cara falou que ia me aguardar ali no bagulho de táxi, não Falou que ia me pagar 10 mil pra consertar O cara é o quê? Cabelo branco? Cabelo branco Isso, cabelo branco Camisa do Barcelona, né? Ô, da XT Então vai lá e traz ele aqui, mano Se ele abrir e trancar esse carro aí é dele, né? Beleza Ô, da XT, tá homem aí, mano Pô, velho Tu quer ir pra casa na favela, velho? Você vai ver alguma disponível aí, velho? Não sei não, mano Nem sei, velho Tem que esperar os caras aí Mano, esse carro aqui foi o cara que ia me dar, velho Não sei, não sei, não sei, não sei Pô, quem tá trampando aqui, mano? Não dá mais de nada, não, irmão É? Porra, do XT, velho Mano, eu cego Mano, esse carro aqui É aquele carro que eles iam me dar, velho Deixa eu ver se o cara tá aqui, mano A moto não tá subindo aqui, não tá pegando o tram Ei, mano, você tá me caguetando pros caras aí de novo, irmão? Você tá querendo ser passado aqui? Fica aguentando, irmão Fala que a minha moto tá aqui, irmão Que moto? Será que tem algum palhaço? Eu nem sei nada Uma moto, né? Uma moto, né? Essa eu não entendi, mas beleza Cadê os caras? Não tem ninguém, não? Deu ruim que os caras do morrer, irmão Deu ruim Deu ruim? O que que deu? Ah Pegaram um olheiro nosso aí Aí dois foi tentar resgatar lá Aí PM matou um Aí outro lá na porta do hospital Bento se vai Vai ter jeito no parceiro lá Ou se ele... Então, aí Aí tem uma parada aí Tem uns caras andando de moto aí Verificando Falar que alguém roubou moto de alguém Meteram enquadrado ali na minha Eles são desses, dessa favela aqui? Ou são de outra? Não, nada São vagabundos aí Ah, será que são de alguma favela aí Não sei o que Enquadrando todo mundo aí Eles falaram que é de favela? É, falaram aí que é de favela E que se eu falasse muito Aí você me passar, filho Peraí que eu vou resolver isso aí Uns três ou quatro de moto aí Vou resolver isso aí, peraí Aí tem aquele carro ali atrás Cheguei na hora O cara consertou E já ia levar o carro Aí eu falei Pô, mas quem é esse carro aí, mano? É seu? É seu de um rapaz Que foi sequestrado e... Exatamente Aí ele ia levar Falando que era dele Ele falou Não, tem um cara lá em cima de táxi Só que é dele Quem é que ia levar os caras lá embaixo? Não, tá ali em cima ali Acho que ele foi lá no táxi O cara que ia levar E quem que falou Que meteu o louco no cepa Que esse cara lá embaixo? Não, aqueles ali não Fomos os outros caras Um de bermuda azul Os caras tão de moto Andando por aí Andando devagarzinho Não é o que eles são, sabe? Igual a sua, assim, mais ou menos Pai É Vamos na passada ali No táxi ali Que deve provavelmente Eles vão por ali Quer passar seu número aí Qualquer coisa ou...? Ó, tem que ficar esperto Aquele carro ali Já tá consertado Tá o cara consertou Não pode roubar, não Quer que eu anote seu número aqui? Qualquer coisa Ele manda um toque, ó Demorou, demorou Anota aí Deixa eu... Bota o ferro No hospital, caralho Eu vi um carro no hospital mesmo Ah, na frente do hospital Ô, irmão, tá vendo Carra-mota aqui não, velho? Desculpa aí, desculpa aí Desculpa aí Te explicar, pô Tava lá conversando com o médico Que esse atendido Mada que sai dois tiros De dentro da moita Mata dois Eita É aquela roupa lá? Não, o cara tá sem camisa E esse shortinho é ele Quem faz recrutamento da PM normalmente Eles que usam Tá vendo? Não, não, é... É bermuda azul Andando de moto Lá pra cá, acho, velho A última vez que eu vi Eles estavam aqui A última vez Eles estão andando junto Pra você ver isso aí Eles querem embaçar Só dá um toque Deixa eu preparar aqui já Pera aí Uma coisa aí só dá um toque Tranquilo Tá Será que esse carrinho tá destrancado ali? Acho que deve... Esses? Opa Calma aí, calma aí, calma aí Aquele carro lá Não quer trazer pra cá logo não, mano? Ô, lá vale lá uns 200 pila Eles vão roubar lá, filho da puta Não, 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 deixa não, filho Deixa não Tá metendo louco assim Vem aqui, vem aqui Fala aí, fala aí Ô, irmão Sai com a senhora do meu carro aí, filho É, parceiro, qual que é essa ideia? Quer roubar o carro do parceiro aí? Rala peito Rala peito Rala peito, cusão Eita, calma Vaza, vaza Desce do carro, irmão Desce Desce Como assim, irmão? Você vai tomar um tiro Desce Calma aí Tá metendo louco no meu carro aí, irmão Desce Que carro é esse carro? Um tá na moto e vaza Um tá na moto e vaza Descranca É meu, porra Um tá na moto e vaza Descranca e vaza Mas o carro é meu, porra Mas tá uma arma na sua cara, irmão Você vai duvidar ainda, tipo Mas eu tô destravando e travando o meu carro Última vez Descranca o carro e vaza Vai, filho Vai agora, vai Descranca Descranca e vaza Vai, filho Tiro, tiro, tiro Vai, filho Vasta daqui, porra Alguém deu tiro Alguém deu tiro Alguém deu tiro, ouvi Fui lá de dentro do MC Fui lá de dentro do MC Poxa Caralho, mano Os caras não gostam da vida, parece, mano É tomando o cu Porra, é foda Mandando o cara vazar, não vale Acho que não pode, não Porque senão o MC fica puta Aquela área ali É, duro pro parceiro dele Deve ser, deve ser Mas vale uma grana aquele carro Quer procurar uns carros aí, hein? Não, deixa aqui Deixa aí, já deu quase ruim aquele ali Daqui a pouco os carros ficam puta aí Beleza, qualquer coisa Só dá um toque Caralho, velho Os caras iam lá do Chris meteram tiro Esse Jeep aqui não dá nada De salário, velho Mais rápido é, mano Porra Nossa, o cara demora, mano O cara demora Só pode guardar uma grana, mano Só pode guardar uma grana, mano Só pode guardar uma grana pra moça O cara da aí, mano Segurança vai te dar um tapa Com esse capacete aí Relaxa aí, padrinho Ih, mano, relaxa Porra de padrinho, caralho Chegando a gente tá lá dormindo Os papos de padrinho no meu ovo, ó Toma no céu Pergunta aí se eu tô com a Com a senhora mãezinha dele Com o padrinho dele É, mano Caralho, tá ficando rico, velho É, tem que ser, né, mano Porra, meu dinheiro só tá caindo, velho E aí, rapaz, como é que tá? Fala aqui, barbudo Trocar ideia contigo Que tá, porra Que é que foi? O cara tá do bebão ali, velho Que é que foi? Mano, eu preciso arrumar alguém Pra vender o restante do negócio lá, velho Eu não vou me arriscar muito, não, mano Então hoje eu vou tentar arrumar alguém Pra vender aquilo lá E eu vou ter que dar uma grana pro cara ainda, velho Agora onde que eu vou arrumar uma pessoa é osso, fi Uma hora vai aparecer um, mano Opa Tá ganhando dinheiro pra caralho, mano Só com o motão aí Motão? É, mano, pega 260 na época Caralho, mano Tá fazendo o que pra ganhar dinheiro assim, velho? Ah, mano, taxista, né, velho Pode crer, pode crer, mano Por que que você entra pra polícia, mano? Polícia, mano? Não, porra Por que você não gosta, não? Eu não, mano Os caras tudo É tudo É tudo coxa Pode querer, tá querendo ganhar um dinheirinho, não? Eu tô, mano Mas tá ligado, né Não é tão fácil, não Mas vai ganhar dinheiro Como assim, mano? Vai vender os negócios aí Que tipo de negócio? Vai vender os negócios aí, mano Vai pra rua e vender pros caras Ah, eu quero, mano Então demorou, então Segue aí, segue aí Mas já achei um aqui, mano Já fui no cara de bis Porque o cara não tem dinheiro, mano É, assim que acontece na vida real, velho Esse cara vai nisso Você não vai atrás do cara Que tem uma Ferrari, né, mano O cara tá precisando Lógico, você vai fazendo nunca isso na vida real, né Sou idiota do caralho Vai voando ali Eu tenho que botar gasolina no meu carro Que já tá acabando Vou fazer isso primeiro Vou fazer isso primeiro Enquanto isso eu vou falando com ele O que que ele vai ter que fazer, mano Deixa eu ir aqui em cima Aqui em cima tem um pouco de gasolina Eu sei que a moto dele tinha evoluído, mano Do lado veio uma XT, velho Caralho de bis Caralho, que susto, velho Eu vou botar uma gasolina no carro aqui A gente já vai lá pegar o negócio Você vai esperar num canto ali Eu vou pegar o negócio e te dar Beleza Mas você já sabe como é que procede o negócio? Pior que não, mano Demorou, então Quanto é o negócio aí? Não, não é quanto é não Calma, mano Vou te explicar Eu já tenho um negócio Só vai vender Depois a gente doa uma partezinha Já é, já Mano, eu não vou me arriscar muito Deixa esses caras se arriscar, tá ligado? E eu tô muito desconfiado Daquele bicho ser Ser parte da PF mesmo, velho E se eu tenho que me livrar Daquilo ali o mais rápido possível, mano Muito rápido Se aquela porra fizer parte Eu tô ferrado, velho E o massa aí, mano? É, esse carro É que eu peguei emprestado, tio Ô louco Acho que eu vou falar pra ele que é meu Por isso pega ele aí, mano Vou deixar ele esperando ali E eu vou lá pegar o negócio e dou a ele Entra nesse bequinha direita aqui, ó Vai até o final dela e me espera lá Beleza Eu vou te dar lá Deixa ele entrar lá Mas aqui não tem Porra, sempre dá alguma coisa, velho Mas já sabe o que sou eu Qual o seu Paypal? Aqui, viu? Opa Acho que quem mandou dinheiro pra mim Do nada, bem? Tranquilo Aqui, ó Oxi Chega um cara do nada ali Que porra de carresse Que eu nunca tinha visto, mano Deixa eu ver se eu pegar o negócio pro cara, velho Acho que eu vou ter que trazer ele aqui embaixo Aqui, ó Que ele nunca fez, mano Acho que tem que ir ali embaixo Pegar o trampo Não é esse idiota que tá buzinando, não, né, velho Eu vi umas buzinas Ele não tem mochila Então eu vou dar 12 pra ele Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem cá, cara Toma aqui Eu vou te passar o negócio aqui Segui Tem que vender, mano Não vai dar calote, não, tio Senão eu tô até inferno, hein, mano Já tô vendo só a placa aqui A placa aqui Não tem como descoisar, não, hein Beleza Tranquilo A parada é o seguinte Você sabe como é que procede? Você tem que ir atrás dos caras aí na rua E vender, mano Tranquilo? E depois disso? Eu chego aqui Aí você tem que esperar um tempinho Faz isso até acabar E eu vou tá por aqui, mano Beleza Tem o nome, qual é? Ainda não tem nome, não, tio Só Só aparece aqui quando terminar Beleza Valeu aí Já voltei Te recomendo ele ir pra cima ali Que sempre tem, mano Pra lá? É, ali em cima, ali pra onde você veio ali Você vira à esquerda Sempre tem um pessoal ali Beleza Valeu aí Demorou, demorou Vou ficar andando por aí de carro aí Qualquer coisa também Vai ficar treposo Beleza Valeu Valeu, né Tu volte aqui, seu filho da mãe Se tu me der calote Você vai ver, velho Eita porra Que merda é isso aqui, velho Carro de Hot Wheels, mano Carro de Hot Wheels, mano Meu Deus Que susto, velho Parece uma barata E aí, seu Tonho Gostou do baladão, seu Tonho? Parece uma barata isso aqui mesmo, velho Parece um carro de Hot Wheels, velho Meu Deus É o baludão Deixa eu ver, será que eu pego dentro? Calma aí Ixi, vou pro hospital, já volto Se quiser me reconhecer o Neto, seu Tonho É, mano, aí é foda, hein Que carro É, são as asas aqui, velho É barata mesmo É o baludão Ele tá aqui, mano Esse aqui que é o cara lá agora Deixa eu me ajeitar lá Tranquilo, tranquilo Ajeita lá Ah, essa é a aparência dele Tá parecendo um mexicano agora, mano Você viu, mano? Ele fez coisa no rosto Segundo ele, o cara da PF, né? Vamos ver É esse cara É, irmão, tranquilo Sim Ah, é o seguinte Queria te fazer uma proposta aí, tá ligado? Hum? Eu vi que você é um cara gente boa e esperto aí Eu vou tá convidando você pra participar da nossa olheira, tá ligado? Você é um olheiro novo aí Tá doido, mano? O negócio de olheiro pra mim agora, mano É, você sabe As portas vão tá abertas aí pra você, mano O negócio de olheiro pra mim agora não dá, velho Eu tenho que esperar um negócio que acontecer aí Depois eu vou ver, velho Tá, mas as portas estão abertas Deixa eu fechar Tranquilo, tranquilo Vou pensar isso aí Tá ligado, eu vou ver isso aí Não sei quem é não, mas deve ser alguém aí, mano Tá de boa Não deu cara nada, velho? Tá, o cara não voltou não, hein, mano Olha ele aqui E aí, seu Tonhão Fala, é Você vai vender tudo de ontem lá? Nada, ainda não, ainda não Ele já tá vendo agora? É Vou esperar, vou esperar um tempinho aí Vamos ver aqui Tranquilo, tranquilo Qualquer coisa é só chamar então, viu? De boa, de boa Valeu, valeu Eu ia falar pra ele que eu botei um cara pra vender Mas eu não tô arriscando não, fi Ele já vem com essa vozinha de idiota Cadê, mano? O cara até agora não voltou, velho Porra, do servidor vai reiniciar, velho Sempre dá uma merda, né, velho? Poxa, que desgrama, cara Mano, cadê esse cara, velho? Como é o negócio? Impossível que esse cara já meteu o louco de ir embora, né, velho? Ah, não, mano Não fala isso não Que eu vou ter que ir atrás desse merda, velho Depois Puta que pariu Eu já falei pro cara voltar, velho Meu Deus Será que eu vou ter que ir atrás desse filhão da mãe mesmo, velho? Eu peguei a placa dele, velho Ah, caralho, mano Beleza Agora eu vou ter que ir atrás do cara mesmo Tranquilo, tranquilo Eu não queria isso, né, mano Mas Ele pediu, né? Ele me deu calote, filha da mãe Tô falando pra ele voltar e ele não volta Como é que é o negócio? Falta só três, só Pode crer, porra, mano Tô te mandando mensagem e tu não responde, caralho Quase foi atrás de tu já, velho Você não tá vendo não no anônimo, caralho Ah, tá Não vi, não Porra Quase que foi atrás de tu, mano Quase 20 minutos já, mano Foi uma hora, hein Ah, tá, mano Falta três Mas essas três vai ser difícil Tem que pegar mais, mano Tem que ir lá e pegar mais lá, então, porra Cadê sua moto? Tô 24 mil aqui Tá ali na garagem Lá dentro Vai lá, pega lá, porra Pega lá, pega lá Pega lá, deixa eu lá te levar Rapaz, quase que eu fui atrás desse cara, mano Você quer que eu passe o dinheiro? Não, vamos ali, vamos ali Você leva lá que a gente dá um jeito Deixa a polícia parar Não, mano, você não pode parar Você tá de piso, né? Para, não Eu vou pegar aqui também Polícia para, não te conheço, tio Polícia para, não te conheço, mano Ele ia falar Eu peguei com ele Porque eu ia provar E eu não pego nada comigo, tio Você pode falar o que você quiser Mas vem ele lá com a biazinha dele Vou passar mais Já conseguiu vender bastante Vamos ver se é onde que é, mano E o dinheiro, vai querer lá? Cadê o dinheiro aí? Acabou, depois a gente dá um jeito lá Tá de mochila, irmão? Tô, não Tá, não, de boa Vou pegar mais lá Eu sei Tá bom, tá bom Mulek, conseguiu fazer vender ali, filho Ó, tem coisa jogada ali fora Pô, vou dar uma olhada O que é aquilo lá Cadê o mulek? Susto Não sei que a polícia tem chegado aqui já, vai Se tem quanto tiver faltando três Você volta aqui rápido, mano Tá, beleza Vou lá Vai lá, vai lá Valeu, hein Tranquilo Só voltar aqui de novo Uma coisa aí chama, hein De boa Vamos falar a bis ali no ilegal Você já sabe que é aquilo Já é Bora, bora Vamos andar por aí Porque é o seguinte Se a polícia embaçar com ele Eu vou passar a mil E vou chamar pra minha intenção, tá ligado? Vou ter que fazer isso Se não o cara é pego aí, mano Depois que mete a boca aí no trombone Já era Já achou um ali Já achou um miliante Se o cara puxar a arma pra ele ali, velho Daquela vez puxar a arma pra ele Meter bala nele Ele tá ferrado, velho Vamos ver, vamos ver Acho que não vai puxar não Conseguiu já, velho Pra cá, velho Pra cá sempre tem mais gente O moleque tá entrando na favela dos caras Olha isso Que bicho doido Vem pra cá, porra Achou mais um aqui Ele já vai parar ali, ó Podia muito puxar o pistolinho pra ele, né, velho O magrinho ali puxou o pistolinho Ele vai sentar o dedo nele, velho Acho que não, né Não quero que acontecesse com o cara não Que ele tá fazendo as paradas pra mim Mas depois que acabar Pode ser que ser Cadê esse mano, velho? Parceiro, parceiro, parceiro É, é o problema, mano Cadê tu? Tá tendo tiro ali dentro Esse é o problema, mano Ah, agora sim Ih, rapaz O carro tá Eita, porra É, o carro, o carro Acho que o carro tá com Quem tá lá? Quem tá lá dentro? Quem tá lá dentro? Polícia, polícia, polícia Nossa O carro acho que tá com Passaram um pinção invisível nele aqui Só pode Só pode, mano Desolvendo Calma aí Minha mãe do céu Cadê o cara com o negócio? É que ele ficou parado aqui pra cima Segura, segura Que a polícia tá lá embaixo na favela Polícia tá lá na favela Oi? Polícia lá na favela É Chega aqui, chega aqui Chega aqui Vem cá Caraca, mano Que vacilo Passa que tá ruim ali já, velho Ai, porra O carro O modo do cara trancou Puta que parou O que que foi? Culei, né? Acabou Puta que parou Passa, passa a parada aí Passa a parada aqui Calma aí O dinheiro, só o dinheiro Daí Mandei Tranquilo Fica aqui, fica aqui Beleza Entrei na minha casa, fi Esse pode ser polícia só o que for Será que eles não tem mandado pra entrar na minha casa? Tá Porra Que pouco tá comendo demais, mano Nossa senhora, velho Vai ser meio arriscado Dá pra ele fazer o negócio agora, velho Tá muito, muita coisa Deixa eu guardar aqui Olha isso, olha isso Olha o disparo, velho Nossa senhora, mano Deixa eu ver uma coisa lá, velho Daqui a pouco ele leva a minha moto E morreu Minha mãe do céu, eu caí de costa, velho Caralho, a Pipoco tá comendo, mano Calma aí Que garrafa Vou passar daqui, velho Calma aí, você tem negócio aí ainda? Eu tenho só três Passa aqui, não dá, não dá pra você Tá, depois a gente termina de fazer os negócios, velho Que tal Pipoco tá comendo ali embaixo, fi Vou sair daqui dessa favela do caralho Opa Tá comendo Oi? É a polícia mesmo? Eu acho que é, mano Eu acho que é, mano Tá um simpouco lá dentro, lá, fi Já tá É, tá saindo aí, mano Não vai ajudar daqui, mano Deixa eu fazer o seguinte Vou passar ali na frente ali Só pra confirmar, velho Beleza E o medo de passar ali agora? É Cuidado, mano Polícia, polícia Calma aí É SAMU Pedou SAMU ali, eu não vi polícia Eu também, mano Eu também E aí, mano Eu acho que balearam, velho O que é que o SAMU ia fazer lá, mano? Tem nada aí não, né? Tem nada aí não, né? Tem nada aí não Tomou pra cima aí, fi Tomou pra cima Vamos andar aqui na favela aqui, fi Ó o campinho da hora, hein? Campinho aqui é maneiro, fi Só falta um futebol aí Hum, mano Meu, eu tô vigiando aquele cara Que perto da minha moto É, eu vi também Vou dar mole não, fi Tá olhando muito minha moto Esse filho da puta Vou dar amiguinha pra esse cara não, tio Cara de safado da porra Opa, calma Calma, calma, calma Tá, tá, tá junto Tá junto Tá limpo aqui, mano Já ou tá ruim ainda? Tá de boa, tá de boa Mas o que que era? Polícia? Era, era a rota Já foi, já? Já foi Já foi Quatro, quatro Vixi, tem um monte de policial caído ali, velho Tem um monte de policial caído ali Cadê? Tá ali no canto ali Eita porra Melhor a gente fazer o azar daqui, fi Vou pegar mais... Pô, o negócio é sua moto lá, velho Como é que você deixou sua moto, acabou a gasolina, velho É, acabou, mano, eu não vi Vamos lá, vamos botar a gasolina dela Vamos lá Ai, carai Eita, tá bem, hein? Porra, caí, mano Sem querer pisar em falsa, né? Que pessoa, foi? Daqui a pouco aparece o exército, aí Pensa a moto Ué, não sei, também ela tava aqui, né? Ai, é sacanagem Tava sem gasolina? Tava Tava só com um pouquinho, só Porra Aí quebrou, hein? É, quebrou muito Tá Lá na garagem lá Que ela tá lá Talvez eu tenha rebocado o seu carro, a sua moto Caralho, essa ideia, velho Vai arriscar a pé? A pé, mano Ah, ali nas redondezas tem Então Aqui nas redondezas aqui tem, ó Perto da água E pode? Pode, mano Então bora É, então É o problema Esse aí é o problema da Que é o do negócio que pode dar ruim, né, fi Dinheiro rápido Pode dar ruim, mano Espera aí Espera aí que eu já volto Pega lá um pouquinho só Sim, sim Vai lá, fica aí Fica aí que eu já volto Ah, tá com medo, mano Ele tá com medo De fazer Caralho, vou pegar oito pra ele, velho Só andar por aqui, ó Nessa região ali, a do táxi Ele sempre tem também, ó Só dá uma corridinha aí Eu vou andando de moto aí Pra ficar tranquilo Beleza, olha Vai lá, tio Faz um negócio aí Eu não vou fazer, não Porque se te pegar A culpa é sua, mano Não tem nada comigo Já vai no cara ali Aquele cara pode estar armado, mano Nossa, puxou a mão no ombro Nossa, que susto Achei que ele ia puxar a parada, velho Caralho Eu sei que esse cara já ia ser passado, velho Foi tudo? Uhum Bora ali, bora ali Esse cara de Ferrari Passando toda hora aqui, mano Tô vendo isso, hein Se essa porra foi alguma coisa, hein, mano Deixa eu lá pegar o negócio Cara de Ferrari toda hora passando aqui Vou até avisar pros caras ali, velho Quase o tempo, fora Então, o negócio é o seguinte Tem um cara de Ferrari preto Rodeando aqui toda hora Já passou umas cinco vezes por mim, velho Eu não sei se ele tá vigiando Ele tá com a Ferrari preta Pra lá e pra cá Eu já vou começar a sair andando contigo Aí a gente vai ver se a gente vê esse cara daí Só um minutinho Que acabou de ter um negócio aqui A gente vai abrir a viatura do lado dos PM Lá, ver se tem alguma coisa lá Se quer ir lá da Amazé Traz ela aqui É, dona Tomou dois tapas só a PM, filho Poucas Dois tapas Eu ouvi mais de 59 milhões de tiros, porra Ah, mas também tu não tá pra cima dele, né, pô Ah, tá, raiou já Pô, foda é essa Ferrari aí, mano Só quer fazer um negócio, mas ela tá passando toda hora aí, velho Parece que tá aqui vigiando, velho É um cara aí De Ferrari preta Ferrari preta? F12? É Ah, eu sei quem é, eu sei quem é o Tonhão Que tamanho Se não me engano ele não parece que vai lá no hospital, pô O moleque É ele mesmo Tá, ele tá toda a parte Ah, esse moleque aí, Tonhão Que tava lá na garagem Tava fazendo tudo mundo, pô Tava fazendo o quê? Tava atropelando todo mundo na garagem Esse moleque aí Debojando todo mundo lá na garagem Ué, mano, e aí? Vamos deixar essa porra assim? Não, tá maluco, pô Eu já falei que tem um moleiro nosso aí que era do hospital, pô Ah, sim, pode crer Ele sabe o nome dele Tranquilo Acho que é esse daqui mesmo, Spar Tá de boa Ele tá toda hora passando ali em cima ali, mano Tô ligado, mano Deixa eu ir rapidão ali fazer um negócio ali Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá O cara já tá lá em cima esperando Mano, ela chamou a polícia, velho Chamou, mas já vendeu quanto? Chama Nenhuma A mulher chamou? Ela chamou, aham Chamou Ups Calma aí Tá ali de novo, mano O cara tá ali de novo Calma aí, calma aí, calma aí Filha da mãe tá parado ali em cima ali, velho Então, mano O negócio é o seguinte O cara tá lá em cima parado lá Se vocês quiserem pegar Não sei o que de filha da puta tá fazendo não, velho Ele tá lá em cima parado lá, ó Tá lá perto do campinho ali? Não, ele tá ali Perto da minha moto ali, parado ali, olhando Peraí, eu vou pegar o tanho Eu te empresto pra você pegar ele, então? Mas eu não sei o que ele tá querendo, mano Ele tá rodeando toda hora ali Peraí, você quer abordar ele, perguntar? Melhor coisa que faz, velho Ah, então Como é que eu vou abordar ele? Não tenho parado aqui, porra Aê, negócio é de vocês aqui Eu não vou fazer essa porra, né? Tá aí com vocês aí, mano Vocês falam que estão de olho nele O cara tá ali, ó Tá com você aí, mano Esse cara tá aí, tá com você? Ô, mano Tá, tá, tá aqui A sirena Essa aí é Samuel, eu acho Será? É a mulher É a mulher Polícia susto, mano Meu Deus do céu, velho Polícia? Não, não, não Os cara pegou o carro dela, velho Caralho, que susto Puta que pariu Então, o cara tá passando toda hora aí, mano O cara é do carro preto, né? É, tá lá Passando embaixo lá de novo Como é essa parada? Cadê? Tá porra Tá porra Acho que é esse aí mesmo O bagulho pra comprar O compra é que você é estreado É esse aqui, Tonho? É esse aí, mano aí, cara Esse tá forte, hein, velho Ah, brabo, né? Eu tô seguindo aí, não Vem ver se vem aqui, Tonho Vem cá, pedindo O parceiro de vocês Eu conto aqui com vocês Entendeu, parceiro? Deixa eu revistar aqui Pode revistar, tranquilo Até a pouco a gente põe Beleza Fica... Eu conto a greve com vocês, velho Não, não, eu tava esperando aqui por cima, entendeu? Eu ia ali em cima ali Pode comentar mais esse azul aqui, ó Já comprei as duas vezes, velho Tá comigo, velho Cadê quem você é? Ele é, é Eu também não sei quem ele é Ele foi aqui... Hein? Bora? Eu tô aí, eu tô vendendo o coelho Bora, caralho, ok? Fala a identidade pro cara Passa a identidade pro cara Eu tô aí vendendo o coelho Passa a identidade pra ele, velho Fala, eu vou passar aí É... 76 Vou devolver Pega aí Nossa, não, você vai conhecer a Lucil aqui V507 Caralho, a merda que tá dando, velho Agora você levanta as suas mãos E abre as pernas que eu vou te revistar aqui Beleza Que porra, aqueles caras ali embaixo, velho Fica parado, ô, pô Caralho, irmão Se tu... Se tu tivesse sozinho aqui Eu já tinha roubado as seis mil contas aí, viu? Fica esperto Não, tá limpo Que que é esse cara aí? Shhh, já tem roubado Ô, chefe Vala Fala que sim Fala, irmão Tranquilidade? E, uns tempos atrás Comendaram 900 mil de charuto cubano aí Foi eu Foi eu, o quê? Não é com nós, não, filho Ô, ô, seu, tem A gente achou o menor lá Que tava te inchando o saco lá É, os caras acharam ali Mas acho que liberou ele lá Não tá inchando o saco, não Ele tá toda parando aí Mas, sei lá Você tá vigiando aí, não sei Tranquilo, tranquilo, então Valeu, seu Demorou Tá, agora eu tenho que esperar, mano Tipo Os caras verificam mesmo, tá ligado? Quando vem aqui, filho Porque pode ser qualquer um aí É, tem isso, né? Né Só não tem nada Ah, tá certo Se quiser continuar Falta pouco Acabar, véi Quanto? Ó, tem uma velhinha ali Se quiser já ir, né, ó Tem quantos aí? Ué, tem esses aqui Que cê passou E eu posso vender Aqui na coisa dos caras? Cara, é só Vender e vazar, mano Vai ali rapidinho O morador assim, eles deixam A mulher vai puxar uma rampa aí Vai dar uma bala 3, 2, 1 E mais um VTR ali no meio do campo, hein Ó, esse vídeo aqui deve estar ficando um pouquinho grande Eu acho já, hein Já foi, já Achei me deu 12, né? É Foi 5 Aí, já tá quase acabando já Você quer o coisa já? O dinheiro já? Se cê quiser terminar aí é melhor, pô Pode terminar Beleza Beleza Já veio outro correr lá no fundo, lá igual um doido O carro passando muito rápido aqui, deixa eu ver Vendi tudo Aí tem mais 4 só Passar grana aí que eu já vou Aí Aí não é só isso aí, já acabou Beleza Cara, a gente conseguiu 180 pau, mano 180 pau, velho Nossa, a gente vai ter dinheiro de boa, eu acho, hein Vou dar 10 pau pra esse moleque aqui Eu acho que tá tranquilo, hein, mano 10zinho pra ele só, hein, mano Só o caralho 10 mil, porra Limpo ainda? É, acho que agora acabou Sobrou 2, beleza? De boa pra ficar aí se quiser, mano Só me passa a grana aí Não, faz melhor Passa aí também Só pra dar ruim aí Alguém pediu táxi aí, mano? Ninguém pediu táxi aqui, não Não, mano Pode ficar Aí Boa, cheguei Espera nesse muro aqui Que eu vou fazer um negócio lá com o dinheiro lá Em 5 minutinhos eu tô aqui Beleza Deixa eu dar só o grana Deixei ele esperando ali Ele limpo enquanto ele vigia a minha moto também, né Não soube essa, né Deixei ele embaixo ali, levar o dinheiro pra eles Ele já tá ali esperando Já falei pelo celular Pra ele limpar a grana Deixa eu ver aqui Ele até falou agora Bora lá Lala, ia Será que a gente vai ganhar uma grana boa, mano? Nossa, tomara, velho É que eu preciso de dinheiro Preciso de dinheiro Mas sempre vai dar ruim Porque isso nunca dá certo Cadê isso? Vai, rapazão Ops, tá dando ruim ali, né Não, não Só negociação Só, tá tranquilo Ah, pode Não, não, acho que é o O rapaz ali Tá tranquilo Vou esperar ele aqui A gente tá dando ruim lá no cantinho lá, fi Cara, eu tô metendo um louco lá Fácil, tenho E aí, eu tô com o negócio aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos subir um pouquinho mais ali pra cima Tem uma rapaziada ali Que são armados também Não sei se vai dar pior De boa É cliente, né, mas Cara, eu acho que esse cara aqui não tem nada não, velho Acho que ele não é cagoita porra nenhuma, não Não, tô desconfiando Aí, você vai fazer coleção Tá na sua casa ali? Não, tá aqui, tá aqui também Dá uma graninha boa Dá uma graninha boa Tranquilo Cuidado com esses caras aí de azul, Citor Porque senão pode dar B.O. depois Sim, mas esse cara aí não é Porque eu já sei Ele tava de bis, porra Sei lá Os caras lá tão tudo falidos Ah, eu já não sabia Ó, vamos lá 186 mil e... 700 e alguma coisa 765 Então, vamos lá Vai ser 20% Então, 20% De 186 mil Puta, minha, eu esqueci Calma aí 36, mano Deve dar uns 150 a pau limpo, não 353 Vai dar 149 em 143 Qual é o seu passaporte? 24 Caralho, ele engana a voz dele Quando chegam os caras Vocês tão reparando isso? Ele tinha falado normal Chegou uns caras E ele começou a falar errada, velho Ganhando isso Chegou aí? Chegou, chegou De boa, velho Valeu, valeu É, nóis Ô, você pega essa chiste de rosa aí? Ou roubaram ela? Eu tô com ela aqui Porra, tem um rapaz com uma igualzinha, mano Lá na praça Sincroniza a rodinha aí, ó Viu? Tô lá, pô, tô lá Vamos queimar essa viatura 244 244, velho Deixa eu ir ali Conversar com o carinha ali É o quê? Não, a gente vai queimar a viatura ali, ó Eita porra Olha que maravilha É uma zerada Ó, ó Eita, tá em volta do negócio? Caralho, que doideira, velho Meu Deus do céu Acho que não deu muito certo isso aí não É muito... Esse idiota não desceu aqui não, cara Eita porra Olha os pipocos, velho É o mesmo cara que eu mandei ficar aqui? Tá olhando a minha casa? Ele tá ali Calma aí, calma aí Espera aí, espera Tem um cara também Eu acabei o seu ali Calma aí, calma aí Por que esse cara tá olhando a minha casa, velho? De calça, desce Ô, irmão Ô, irmão Fala, irmão Por que esse cara tava olhando a minha casa ali? Ele diz ele que veio entregar pizza aí, mano Vem só entregar uma pizza Pizza, mano? Dá errado isso aí, velho Não pediu nada, não Ele ficou olhando a minha casa ali Vixi Pegando o lugar da minha casa aí Que porra foi essa aí, irmão? Vai abrir a boca, não? Levanta a mão aí, mano Levanta a mão aí Ele tem alguma pizza? Fazer o que com ele aí? Você viu alguma pizza ali que você registrou? Vi nada, mano Vi nada Como é que você vai entregar pizza em pizza então, irmão? Fala, mano Mas eu já entreguei Entregou porra nenhuma tem pizza já lá, não, velho Vem agora Próxima vez que eu ver você aí, vou mandar você te enterrar vivo, hein Deixa eu botar ela na minha casa ali Vou dar uma graninha boa ali pra ele, né, mano Eita porra Ele tá pelo Ficou um tiro ali, velho Que pouco Eita caralho Eita, mano Acho que eles tão atirando na viatura ali, velho Cheguei, ó Tá Aí, como você fez o negócio ali, qual que é o seu passaporte? Valeu, mano, valeu Doze pau aí já vai te ajudar, hein, mano Já, mano, opa Demorou Então deixa aqui no like e compartilha Valeu, falou E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau